Oi pessoas! Antes de começar esse vídeo eu quero desejar um feliz carnaval, porque... porque né, é carnaval. Eu espero que vocês estejam se divertindo muito, porque eu tenho nesses dias procurado muita maquiagem para fazer, eu fiz uma de unicórnio, mas eu gravei para vocês lá no Halloween, então vou deixar um card aqui. Eu gravei também uma maquiagem de zodíaco, que eu também usei e amei, vou deixar ela no card. E no ano passado, no carnaval do ano passado eu gravei uma maquiagem cheia de glitter para vocês, também vou deixar ela aqui no card. Então o que não falta para vocês é maquiagem para se inspirar, para continuar essa semana maravilhosamente bem. Para começar essa semana muito bem, eu resolvi nessa segunda-feira de carnaval maravilhosa, começar de sereia, gente. Olha que mara! Tem duas opções de boca para vocês, essa boca de glitter e uma boca mais nude, né, para quem não gosta tanto de brilho, mas eu adoro brilho, então por que não fazer uma boca de glitter, né? Foi super fácil de fazer, eu só taquei glitter aqui em cima e foi. Foi que foi, que foi, que foi, que eu tô maravilhosa, eu tô adorando, gente. É, eu adoro os seres místicos, eu já falei isso para vocês. E eu resolvi fazer um que eu nunca tinha feito aqui no canal. Eu fiz o unicórnio e agora eu tô para fazer aqui a sereia. Foi super fácil, eu resolvi não usar a... o negócio das escamas, né, a... meia rastão. Porque é mais difícil de você segurar, esse aqui é muito mais fácil, você só... vai lá, fechou, passou, passou. Usei uma cor só nos olhos, uma... na verdade eu usei duas, né, mas a outra você não precisa. Passei uma cor só nos olhos e fechou. Essas pérolas aqui também são fáceis de... fáceis, fáceis de você achar, você encontra em qualquer papelaria, super baratinha, a cartela. Então dá para você curtir a semana inteira de carnaval aí, sem preocupações, entendeu? Esse vídeo foi muito fácil de fazer, eu espero muito que vocês gostem, que vocês curtam ele. Então já deixa o joinha, que vai me ajudar muito, aí eu posso voltar, entenderam? Eu espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo! Então é hora de começar, eu vou começar aplicando um primer nos olhos, para segurar a nossa sombra e deixá-la bem mais pigmentada. E aí agora eu vou passar uma sombra azul, bem forte, ela é na verdade um verde água, e aí eu vou aplicar com o pincel de esfumar, esfumando bastante, então esfuma, 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 esfuma. E aí agora eu vou aplicar uma sombra azul, um pouco mais escura. E agora eu também vou fazer um delineado de gatinho preto. E aí eu passei uma sombra azul escura na linha, na parte de baixo do olho. E agora, sem segredo nenhum, eu vou fazer a minha pele, aplicar base, pó, corretivo. Tudo bonitinho. Bom, agora que vem o diferencial dessa maquiagem. Eu vou pegar uma sombra azul, na verdade eu vou usar a sombra que eu usei nos olhos, mas você pode usar uma outra sombra. E vou, em vez de fazer o contorno com o bronze, eu vou fazer um contorno com a sombra azul. E apliquei também um pouquinho no pescoço. Agora eu vou aplicar os cílios, sem muito segredo. Então, pra parecer mais uma maquiagem de sereia, eu comprei essas pérolazinhas pequenininhas, com cola, comprei uma cartela, cortei cinco delas em uma tira e colei aonde seria pra colocar o iluminador. E aí eu peguei outras maiores, sem a cola e colei com cola de cílio transparente em todo o meu pescoço. Uma quantidade que eu achei que seria o suficiente pra não ficar tão cheio, mas também sem ficar muito pouco. Então é mais ou menos isso. Aí eu só passei um batom, eu passei um batom nude. Se você quiser, você pode deixar assim, mas eu como gosto de uma firula, eu peguei glitter azul em pó e coloquei com... acabei colocando com um primer de olhos, o que deu super certo e durou muito tempo. Então, gente, ficou assim. Eu tô muito feliz porque eu não tinha feito nenhum animal místico nesse carnaval. eu fiz zodíaco na última semana, mas eu acho que animal místico, assim, eu acho que é mais parecido comigo. Eu acredito muito nessas coisas de unicórnio e de sereia. E eu fiz unicórnio no Halloween, aí eu resolvi não fazer no carnaval porque aí eu já tenho uma feita. E aí eu vou sair. Pensei por que não, né? E aí esse foi o resultado final. Eu tô muito encantada. Não sei se o cabelo é o melhor, mas eu fiz duas trancinhas, prendi bem apertado e depois eu soltei. Não passei nada, meu cabelo nem tava úmido. Porque o meu cabelo, ele pega bastante esse negócio de, ah, se prender, ele fica. Não sei por quê. Acho que é isso. Curtam bastante esse carnaval. Vai ter vídeo essa semana, mas uma quantidade de vídeos reduzida porque é carnaval, né, gente? Gente, nessa semana vai ter a mesma quantidade de vídeos, mas talvez vídeos menores, um pouco reduzidos porque a gente resolveu diminuir um pouco a carga horária aqui do canal. Tanto pra vocês quanto pra gente vai ser bem melhor. E aí a gente pode planejar vídeos melhores pra próxima semana, se vocês quiserem. Eu também vou estar um pouco mais livre, então pra mim vai ser bem melhor trabalhar na próxima semana, tá bom? Acho que são todos esses os recados que eu tinha pra dar pra vocês. Bom carnaval pra todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!